O governo voltou a colocar na pauta a reoneração da folha de pagamento. O setor de TI é contrário a essa medida. Qual será o impacto da reoneração da folha caso ela venha a ser aprovada? Bom, isso foi uma luta intensa no ano passado. Nós mostramos com números, estudos muito bem elaborados para o governo o impacto imenso que isso teria negativo para as empresas e para o setor de maneira geral. Hoje nós estimamos, como nós já havíamos falado no passado, que muitas empresas não aguentam esse custo. As margens não são tão largas para que se suporte a volta desse custo. É porque as empresas se adaptaram a essa nova realidade que representou um aumento considerável de custo, a seretização do setor. Todos fizeram o seu papel. Com isso nós conseguimos gerar receitas adicionais para o governo. Mostramos isso nos nossos estudos. O impacto é tremendo porque ele é diretamente sobre os empregos. Então, empresas que não vão suportar essa medida, esse custo, elas vão ter que tomar a decisão de demitir. Isso vai causar um impacto tremendo. Nós estamos projetando aí mais de 83 mil postos de trabalho nos próximos três anos. Isso é 15% da força de trabalho do setor de TI. Então, o impacto é terrível para as pessoas e para o segmento de maneira geral. O governo não trata TIC como uma prioridade nacional aqui no Brasil. Isso não é um equívoco nesse momento que a transformação digital é global? Olha, é um equívoco tremendo, né? Porque o mundo inteiro está se inovando, está se renovando. E ele está se renovando através da tecnologia. Então, quando nós falamos de processos como integração em cadeias globais de valor, isso significa que o nosso país precisa participar do resto do mundo. E a tecnologia é a transformadora dos negócios na atualidade. Então, isso vem acontecendo. Essa onda cresceu, está gigantesca. Os negócios vão mudar, as empresas vão mudar. O meio de vida, a forma de vida das pessoas vai mudar. Já mudou, né? Então, você estar alheio a esse movimento, está contrário a esse movimento, é um erro, um equívoco tremendo. Então, nós já vínhamos discutindo isso. São vários os temas que se discutem, se evoluem, que a tecnologia é o que está transformando e vai transformar o mundo. Falando em transformação digital, como é que a prestadora de serviços de TI está se adequando a essa nova era? Bom, falando do nosso caso especificamente, já desde 2012 nós temos feito transformações profundas nos nossos processos, nossos métodos, nas tecnologias adotadas. Então, hoje nós mudamos a metodologia radicalmente de como desenvolver as novas tecnologias e como atender as empresas, os nossos clientes, nessa frente, nas frentes de transformação digital. Nós estamos hoje com métodos ágeis, renovados, inclusive, que ajudam as empresas a entrarem rapidamente nessas novas tecnologias e levarem os seus produtos e serviços para essa nova plataforma. E aí, reencontrar ou encontrar o seu público inovado, renovado, porque é isso que acontece, né? Esse consumidor, ele se inovou, ele se inova muito rápido. À medida que essas tecnologias chegam, principalmente aqui no nosso país, nós adotamos muito rápido. Então, o consumidor está pronto para receber os serviços transformados, os produtos transformados. Então, o que nós temos que fazer é ajudar os nossos clientes a fazerem essa transformação. Nós mesmo agora estamos indo com clientes para um curso de formação lá no INSEAD para ajudá-los a se preparar para esse momento todo de transformação digital e criarem a cultura de inovação dentro das empresas. Então, uma das coisas que nós fazemos, nós nos preparamos, e até na nossa área de RH, para prestar esse serviço e introduzir a cultura de inovação dentro das empresas. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é ser parceiro, é ajudá-los a virar essa página e entrar nessa nova era. A Stefanini é uma das poucas empresas brasileiras com atuação global. O que falta para ter mais empresa brasileira global? Eu acho que as empresas precisam abraçar as oportunidades. Acho que uma grande oportunidade, eu sempre comento isso, foi em 2010, 2009. No meio daquela crise, nós tínhamos uma oportunidade imensa de internacionalizar. Então, essas oportunidades não aparecem toda hora. Mas o fato é que uma empresa de tecnologia, principalmente, assim como as outras empresas, elas precisam se ingressar no mercado global. Elas precisam abraçar o mercado global. Elas precisam operar, trabalhar em outros mercados. Porque essa é a forma que você tem de sustentar o seu negócio, de crescer o seu negócio. Não podemos nos limitar às nossas fronteiras. Então, um mundo globalizado como o nosso, ele gera um intercâmbio muito forte. Então, esse processo de internacionalização, ele ajuda a evoluir a sua empresa como um todo. Ajuda a acelerar a adoção de tecnologias, ajuda a acelerar processos de serviços e atendimento. Então, eu acho fundamental as empresas se internacionalizarem.